O Igor, Igor, olha pra cá, dá um depoimento aí pra cá, dá um depoimento aí pra cá. Fala aí, fala aí. Fala aí pra cá, dá um depoimento aí pra cá. É muito boa. Sabe o tipo de mulher? Tem piota na terra, tem berrineira, São Paulina, tem vagabunda, piranha... Se conhece, tem que ir embora, tem que ir embora, não é? Não, deixa na boca, deixa na boca. A CAURAÇÃO É meu irmão! Que cueca! Que cueca! Vai daí, vai lá, vai! Que cueca! Oh cara! Vai dar maluco! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Aê, meu irmão! Tô doido! Ah! Tô doido! Porra! Porra! Pala aí, pala aí, pala aí! Vai lá, né? Pala aí! Pala aí! Pala aí! Pala aí... Ah! Tô doido! Tô doido! Tô doido! Ei, ei, senhor! Ei, ei, ei! Morena! Ei, ei! Não, Reynon, que não pode! Por que não, Reynon? Reynon não pode rir! Não pode rir, Morena! Não vai não, Reynon! Viu o rosto de poder! Viu o rosto de poder! Porra! Tarete! Viu o rosto de poder! Fiquei em banho! Tarete! 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 Ei, está em cá! Eu estou em cá! Não, não, não! E não, senhor! Não sei o que é, mas não sei o que é, mas não sei. O que é isso? 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 O que é isso?